Bem vindos aí galera a mais um vídeo de Diablo 3 A gente está em Alcarnos, tem que libertar os prisioneiros Mas para libertar os prisioneiros tem que matar todo mundo Todos os cultistas, né? No mapinha vai estar em Dourado, uma bolinha dourada Onde tem os prisioneiros Tomando cuidado sempre aqui com os elites, né? Já foram 7 Agora 8 Mas tem mais um ali Vamos ver Aqui liberamos mais um São 10 ao todo E aí beleza, depois de liberar todo mundo você vem pra cá Pra aqui pra cima E continua matando os cultistas Nessa parte aqui não tem mais ninguém pra você liberar É só matar os caras pra você chegar Na bruxa E vamos lá no corvir da bruxa A mãe da bruxa é o seguinte galera Você vai batendo nela Aí depois que ela perde um life Ela vai se proteger nessa bolha Não dá pra bater Ela vai chamar os amigos dela Também não dá pra dar dano nela Enquanto esses amigos estiverem vivos Matou os amigos Pode voltar a dar dano nela Ela se protege de novo E fica fazendo isso até ela morrer A dica importante aqui É quando você matar os amigos dela Você tá próximo dela Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau